Olá, alunos e alunos. Bem-vindos a mais uma aula de história. Eu sou a professora Isabelle. Hoje nós vamos estudar um pouco das influências das teorias socialistas e liberalistas nas sociedades do século XIX e XX. Vamos lá? Primeiro vamos destacar o contexto histórico do século XVII e século XVIII. Existia a forte influência dos ideais iluministas. A razão passa a ser valorizada mais que a religião. Uma crítica ao absolutismo, que é o regime de governo onde o rei é o centro do Estado, concentra todos os poderes, e aos privilégios da nobreza. A percepção de que alguns direitos básicos devem ser garantidos, como a liberdade e a propriedade. Nesse período a gente também tem a ascensão da burguesia, que é a classe que detém o poder econômico, que produz dinheiro. E a gente tem a revolução industrial e o desenvolvimento amplo do capitalismo, o sistema baseado no lucro, na acumulação de riquezas. Alguns teóricos do liberalismo clássico. A gente tem aí, talvez, o principal teórico, John Locke, 1632 a 1704, conhecido como o pai do liberalismo. É uma das principais obras. Segundo o tratado sobre o governo e cartas sobre a tolerância. O Montesquieu, que é 1689 a 1755, faz uma crítica ao absolutismo e teoria da tripartição dos poderes, ali no espírito das leis. O Montesquieu é o teórico que divide o Estado em três poderes, seja executivo, legislativo e judiciário. O Voltaire, na defesa das liberdades civis, expressão religiosa, liberdade de comércio. A gente tem aí tratado sobre a tolerância, cândido ou o otimismo, cartas filosóficas. E a gente tem aí na obra do John Locke, a defesa das liberdades civis. A gente tem o tratado sobre a tolerância. Enfim, estava repetido aí. O Thomas Paine, que tem aí a ideia de que o governo é um mal necessário, do senso comum. O Adam Smith, aqui, o principal teórico do liberalismo econômico, sobre a ideia do livre mercado, a mão invisível sobre o mercado, lá na riqueza das nações, sua principal obra. E o Stuart Mill, que defende aí as liberdades individuais e alerta sobre a tirania da maioria dos regimes absolutistas. Os princípios do liberalismo clássico, a defesa dos direitos naturais, que são aqueles que têm relação com a natureza dos indivíduos, anteriores à sociedade e universais. Não tem sentido religioso. Exemplos. A vida, como sendo um direito primordial. Liberdade, igualdade de direitos, política, o direito de propriedade e a busca da felicidade, que eram direitos que não eram tão naturais assim na época do absolutismo. A liberdade, como tendo um fim em si mesma. A ausência de coerção. Todos têm igual direito à busca da felicidade. A gente tem exemplos aí dessa ideia de liberdade. Liberdade de ir, liberdade de consciência, liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade de associação e reunião, e principalmente o livre comércio. A tolerância é fundamental. A gente tem aí algumas obras do Locke, as cartas sobre a tolerância, onde ele faz uma oposição a todas as formas de tirania. A pluralidade de ideias como garantia da liberdade e o critério básico para que eu também possa ser tolerado. Tolerar tem que ser racional. A função do Estado seria, é proteger os direitos naturais, servindo aos homens. No sentido econômico, o liberalismo defende, deixar fazer e deixar passar, a liberdade de produção e comercialização. A defesa do livre comércio, da livre iniciativa e livre concorrência. A propriedade como um direito inalienável, ela é direito de todos. E o trabalho como fonte de riqueza e progresso. Vamos falar um pouquinho, como a gente fala das influências do liberalismo e do socialismo, eu quero falar um pouquinho do neoliberalismo. O que é isso? É uma doutrina que se desenvolveu a partir da década de 1970, com a apropriação de algumas das principais ideias liberais clássicas, como a liberdade de mercado, a restrição à intervenção do Estado na economia, e aplicadas agora ao contexto do século XX. Ali no final do século XX, a gente tem uma situação precária da classe trabalhadora, a ausência de direitos trabalhistas e a dominação total do proletariado pela burguesia. A multiplicação das organizações sindicais. E aí no século XX, a gente ainda tem a crise de 1929, a quebra da Bolsa de Nova Iorque e o abalo econômico em todo o mundo. O desenvolvimento e consolidação do keynesianismo e a implementação de medidas neoliberais. Essas são já influências diretas do liberalismo no século XX, a reformulação das suas ideias. Agora vamos falar do socialismo. O que é o socialismo? É uma doutrina política e econômica, que visa o modo de produção ou teoria filosófica, que se baseia em alguns princípios, o seguinte, a socialização dos meios de produção e distribuição, a organização de uma sociedade sem separação por classes sociais, percebam que ali no capitalismo, no liberalismo, a gente tem a burguesia e o proletariado. Aqui no socialismo não existe essa divisão de classes. O fim da exploração do homem pelo homem e a supressão da desigualdade entre os homens. Essas seriam as principais premissas do socialismo. Vamos contextualizar um pouco. A gente tem aí o século XVIII e XIX, a Revolução Industrial, que tem a transformação do trabalho artesanal no trabalho assalariado e no uso das máquinas para a produção. O desenvolvimento do modo de produção capitalista, nesse período, a configuração de novas classes, o proletariado, que é proletários do povo, e burguesia industrial, que seriam ali os donos dos meios de produção. A aceleração do processo de confinamento dos operários nas fábricas, as condições de vida e de trabalho precárias, miséria, trabalho infantil, jornada de trabalho excessiva, falta de descanso remunerado, ausência de férias, e a criação dos movimentos de contestação. Nesse contexto, ganham força as ideias socialistas. Os principais teóricos do socialismo, o Marx e o Engels, os principais, os mais conhecidos, principalmente com a Marx, as obras, o Manifesto Comunista, a Ideologia Alemã e a Sagrada Família, se destacam dos dois, as obras conjuntas. As obras do Marx, a Crítica da Filosofia e do Direito de Hegel, os Manuscritos Econômico-Filosóficos, a Miséria da Filosofia, as Teses sobre o Superior Bar, o XVIII de Blumário, de Luiz Bonaparte, Contribuição à Crítica da Economia Política, e a sua principal obra, O Capital. O Materialismo Histórico Dialético, é um método de análise desenvolvido da sociedade que leva em consideração as condições históricas e materialistas da existência que foi desenvolvido pelo Karl Marx. E aí a gente tem aí alguns pontos, o trabalho e a alienação. Para o Marx, o trabalho que o ser humano se realiza, ele se confronta com as forças da natureza, ele as modifica e transforma em si mesma. Porém, no modo de produção capitalista, de acordo com ele, essa realização não acontece, já que o trabalhador perde mais do que ganha. No modo de produção capitalista, o trabalhador produz para o outro, o que significa que a posse do produto, ele escapa dele, ele não tem posse do que ele produz. O feitismo da mercadoria e a retificação do trabalhador, de acordo com Marx, ainda o processo de alienação na produção tem reação com dois problemas na lógica capitalista, o feitismo da mercadoria. A mercadoria, que é um objeto inanimado, ela ganha vida, seu valor torna-se superior ao valor de uso. O valor de uso de um celular é a qualidade que um objeto possui para satisfazer uma necessidade. No processo de feitismo da mercadoria, esse valor, ele é superestimado. Não compro celular apenas para fazer ligações e acessar a internet, mas esse celular me confere um poder, me faz ser aceito pelo grupo, me dá a sensação de felicidade. Todo mundo quer ter um iPhone de última geração. E a retificação do trabalhador, a retificação, vem do latim res, coisa, coisificação do trabalhador. Em consequência, a humanização da mercadoria, a gente tem a desumanização do indivíduo, que é transformado no objeto. Vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. O liberalismo e o socialismo são correntes econômicas, políticas e sociais que visam criar um modelo justo e democrático para o desenvolvimento da sociedade. A principal diferença entre o liberalismo e o socialismo é letra A, o papel do Estado em relação à economia, letra B, a participação democrática, letra C, o direito à liberdade de expressão, letra D, a intenção de garantir o bem-estar. Vamos conferir a resposta. A letra A, a principal diferença entre o liberalismo e o socialismo é o papel do Estado na economia. no socialismo, o Estado acaba assumindo todos os meios de produção e lá no liberalismo, no capitalismo, a gente tem a livre concorrência, o Estado sem se envolver na economia. Vamos a outra questão. Segundo as teses do socialismo científico, o motor da história é a luta de classes. Ao longo da história, esse antagonismo, ele assumiu formas diferentes. esse antagonismo entre uma classe, o proletário e o meio de produção, a burguesia. Quais foram os nomes dados a essas classes sociais do período industrial? A professora já até deu a resposta. Letra A, servos e suzeranos. Letra B, senhores e escravos. Letra C, burguesia e proletariado. Letra D, classe urbana e rural. A resposta certa é burguesia e proletariado. A gente tem aí a letra A, servos e suzeranos lá, no modo de produção feudal. Senhores e escravos, a gente tem na antiguidade, tem também aí na idade moderna, a escravidão lá, por exemplo, nas colônias, onde a gente tem o tráfico negreiro, o tráfico de escravos. E a classe urbana e a classe rural, uma divisão mais atual que não se aplica tanto. Quando a gente fala das influências do liberalismo, a gente tem que entender que o principal produto do liberalismo na época moderna é justamente o capitalismo. A gente é chamado, nós somos a sociedade ocidental, cristã, capitalista. Isso tem influências direto no liberalismo. A gente tem que entender que é uma teoria que ela vai se desenvolvendo lá no fim, que acaba causando as ideias que surgem lá com a filosofia inuminista, acabam causando a derrocada do sistema absolutista, desse poder absoluto na mão dos reis. A gente tem a ideia do Montesquieu de dividir esse Estado e aí começam a ser plantadas a própria origem da democracia. Quando a gente fala dessa influência liberalista, a gente fala das liberdades individuais, a gente fala da divisão do Estado, a gente fala das bases do regime democrático, mas a gente também fala da construção de um regime que é baseado no lucro e na acumulação de riqueza e que gera desigualdades sociais. É importante perceber que o Karl Marx lá no século XIX, quando ele começa a desenvolver a teoria socialista, ele também começa a estudar o capitalismo e percebe que existe a questão da miséria do trabalhador. E nessa crítica, essa sociedade que está se formando, que são pautadas as ideias socialistas, uma idealização da sociedade ideal sem classes, sem diferenças econômicas. Então, basicamente, é isso que vocês precisam absorver dessas influências aí no nosso século, no século XIX, no século XX e até a nossa atualidade. Por hoje, é só para ter acesso a esses demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. até a próxima aula. Até a próxima aula.